Noventa e seis Conjunção três Eu me levanto logo quando o despertador toca. Eu me levanto logo quando o despertador toca. Eu fico com sono quando tenho de estudar. Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos. Quando vai telefonar? Quando tiver um pouco de tempo. Ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo. Quanto tempo vai trabalhar? Eu vou trabalhar enquanto puder. Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde. Ele fica na cama em vez de trabalhar. Ela lê o jornal em vez de cozinhar. Ele está no bar em vez de ir para casa. Pelo que eu sei, ele mora aqui. Pelo que eu sei, a sua mulher está doente. Pelo que eu sei, ele está desempregado. Eu adormeci. Eu perdi o ônibus. Se não teria sido pontual. Eu não encontrei o caminho. Eu me perdi o caminho. Se não, teria sido pontual. Eu perdi o número 50languages.com For the latest version and the books.